Estamos muito perto de uma nova enxurrada de concursos de TRTs, Tribunais e Jornais do Trabalho, e eu vou falar sobre as principais notícias. Temos dois TRTs com banca confirmada e vai ser a FCC, já dando um spoiler para vocês. Também quero falar sobre o concurso do TRT de São Paulo. Será que ele vai sair nos próximos dias? E quais outros TRTs que nós temos previsão? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Inclusive, vou falar sobre um concurso de TRT que já foi publicado e que veio com um absurdinho aqui no meio, viu? Porque é um concurso que é só para rico ou para as pessoas que moram naquele estado. Então, deixe a sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Primeiro, quero falar com você do TRT Pernambuco. TRT Pernambuco e também TRT Rio de Janeiro. Esses dois já tem banca confirmada e vai ser a FCC. Sem novidades, né, gente? Fundação Carlos Chagas, na minha visão, se eu tivesse que apostar, todos os concursos de TRT serão da FCC. Isso daqui é uma ótima notícia, porque gera uma estabilidade maior nessa área que, na minha visão, é a melhor área dos tribunais para você se posicionar. Sempre foi, ainda mais agora, que a gente vai ter um monte de concurso de TRT. TRT saindo, TRT Sergipe está publicado. Quero até adiantar essa notícia do TRT Sergipe. Já está publicado, provas no dia 15 do 12, mesmo dia do TJ São Paulo, uma semana depois do concurso do TSE e TRE. Só que é no Nordeste, finalzinho de ano. Fica difícil para você comprar passagem, né? Alguém pesquisou quanto que está a passagem para Sergipe, Paracaju? Está caro para caramba! Concurso no Nordeste, o cara adora fazer isso, porque eles dão um privilégio para a galera da região. Faz parte do processo, assim como, às vezes, vai ter alguma prova em São Paulo, Rio de Janeiro, perto do Carnaval. Fica caro também, faz parte. Mas aí, infelizmente, ou você mora perto do TRT Sergipe, ou você é rico para fazer a prova, porque vai ficar caro. Até falei que, às vezes, fica mais barato você ir para a Disney do que ir para o Nordeste no final do ano, principalmente para a galera aqui do Sudeste. E uma outra notícia, o TRT São Paulo está autorizado. E muitos estão falando, pô, pode sair o concurso nos próximos dias. Poder pode, gente, mas eu vou mostrar para você a previsão que eu acho desse concurso. Eu acredito que só teremos edital depois de março do ano que vem. Por quê? No TRT São Paulo, nós temos um concurso atual, válido, até o dia 4 de março. E, na minha visão, eu acho que eles só vão soltar esse novo concurso depois da validade do concurso atual. Por quê? Está em discussão no STF o nível médio ou nível superior para técnico. E isso daqui provavelmente vai atrasar esses grandes concursos. Eu acho que eles só vão soltar um novo concurso depois dessa decisão do STF, porque senão fica complicado. Imagine só, você solta um edital agora com técnico exigindo nível superior e, do nada, sai uma decisão do STF. Do nada não, né? Porque já está lá. Mas sai uma decisão do STF voltando técnico para nível médio. Isso daqui pode gerar custo, pode gerar um grande problema. Então, na verdade, eu acho que todos os grandes tribunais esperarão sair dessa decisão do STF para soltar os seus concursos. E, também, outro fundamento que eu acho que pode dar uma segurada no concurso do TRT São Paulo é a publicação da nova lei de concurso. Você viu que lá tem um dispositivo que fala que os concursos só podem acontecer depois do final da validade do concurso atual, a não ser que o órgão justifique e, sinceramente, o TRT São Paulo acho que não tem argumento para justificar. É claro que essa lei não está vigente nesse exato momento. Ela vai valer a partir de 2028, mas é mais um fundamento que pode dar uma segurada nessa antecipação do concurso do TRT São Paulo. Eu acredito que no ano que vem nós teremos o TRT São Paulo, provavelmente, se eu tivesse que chutar, março edital, provas no meio do ano e acho que o TRT 15 vai ter datas de prova também por aí, tá bom? O TRT 15 vence muito próximo do TRT São Paulo. E, agora, eu quero falar sobre a projeção dos concursos de TRTs. Quais são os próximos concursos que nós teremos? TRT Sergipe está publicado, TRT Pernambuco e Rio de Janeiro estão próximos, até porque já tem a banca. TRT São Paulo está autorizado, só que lembrando que tem toda essa questão do STF, da Lei Geral de Concurso que eu acabei de falar. E temos mais concursos previstos. Outro concurso de TRT, TRT Mato Grosso do Sul, provavelmente vai sair em breve. TRT 10 do Distrito Federal e Tocantins também provavelmente vai sair em breve. E o TST, que fica também claro no Distrito Federal, provavelmente terá concurso em breve. Inclusive, parece que já zerou a lista de algum dos cargos. E também, em breve, teremos o TRT Rio de Janeiro, que eu já falei aqui. E também os dois TRTs de São Paulo. Então, temos vários concursos de TRTs para acontecer. TRT Pernambuco, também que eu falei aqui. E, para você ter uma ideia, na área trabalhista, até o meio do ano que vem, provavelmente teremos oito concursos. Oito concursos, cara. E pensa nisso. Você estuda para um, você está falando para todos. Olha que beleza. Por isso que eu falo que é a melhor área dos tribunais, a melhor área de concursos em geral, na minha visão. Com uma preparação, você tem até 25 chances de aprovação, porque são 24 TRTs mais o TST. E em 2026, gente, já vai vencer um monte de concursos de TRT de novo. Porque você lembra que a gente teve, recentemente, 17 TRTs, um atrás do outro. Esses concursos já estão vencendo. Em 2026, vão vencer. E, de novo, teremos mais e mais concursos. É assim, normalmente, a área de tribunais tem um ciclo de concursos. Cada tribunal solta um concurso, mais ou menos, de quatro em quatro anos, que é o período de validade do concurso. Então, se você quiser começar a estudar a partir de agora, eu recomendo que você estude para TRTs. Inclusive, com essa preparação para TRTs, que é a maior área do Judiciário Federal. É a que mais tem servidores, a que mais chama. Você também aproveita o concurso do MPU, que é muito parecido, que virá em breve. No MPU, principalmente para analista, fica muito parecido. Porque tem direito do trabalho, processo do trabalho, você estuda para TRT e ainda pode ter mais uma chance de aprovação no MPU. E eu quero saber o que você achou de tudo isso. Tem alguma dúvida sobre concursos de TRTs? Mande aqui e um aviso muito importante para você. Quer saber como você pode passar de primeira nos concursos de TRTs? Faz o seguinte, ó. Dá uma olhada no link da descrição, porque eu vou liberar o link para você baixar o app do Aprovação Ágil de Graça. E vou colocar até a versão para computadores também, que você não precisa nem baixar nada. Você abre aí no navegador. E lá eu liberei o workshop para você garantir a sua aprovação de primeira nos TRTs, mesmo que você tenha apenas duas horas por dia. É um curso completo em que eu vou ensinar para você o passo a passo. E ainda eu vou liberar para você, junto com esse bônus, com esse workshop grátis, um livro completo com os segredos dos tribunais e MPs, para você entender a melhor estratégia de se posicionar de vez nessa área, para você ganhar pelo menos R$10 mil por mês. Porque o técnico de TRT e de tribunais federais, que é tudo igual, gente, pelo amor de Deus do salário, mais de R$10 mil por mês. O analista, mais de R$16 mil iniciais. Topo de carreira, você, provavelmente técnico, vai ganhar uns R$18 mil. Você pode ganhar até R$25 mil. Você, analista, no topo da carreira, você vai ganhar mais ou menos uns R$25 mil e pode ganhar até R$35 mil. É um salário de juiz e com uma carreira melhor do que a de juiz. Inclusive, falei muito sobre isso no meu último livro, O Melhor Trabalho do Mundo, Diário Secreto do Servidor Conquistado, que está disponível também no aplicativo da Aprovação Ágil. Recomendo que todo mundo leia. Então, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil. E, claro, tem alguma dúvida? Mande aqui. Tem alguma sugestão de vídeo novo para eu falar sobre TRTs? Mande aqui também. E, claro, deixa sua curtida se você gostou desse vídeo. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por que. Não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E, claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais. E mais um aviso. Dê uma olhadinha no novo Clube do Bitolei. Está disponível no link da descrição. E lá, eu liberei o acesso top do Clube do Bitolei, nesse começo, por um valor simbólico. Menos de R$0,50 por dia e você vai ter acesso a vários benefícios. Dê uma olhadinha. Eu liberei no link da descrição. E, muito importante, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil, porque você vai ter esse workshop de graça. Tem um workshop também do MPU, até se você tiver interesse em saber mais sobre o concurso do MPU. E também, todos os nossos cursos completos ficam disponíveis lá. Inclusive, os de TRTs. Se você entrar no nosso curso de TRT, você vai ter acesso ao conteúdo de técnico ou de analista. Você escolhe. Se você não é formado em Direito, vai para técnico. Se você é formado em Direito, vai para analista judiciário da área judiciária. Nós temos os cursos completos do TRT Geral, que é o curso recomendado no pré-edital. E, quando sai um edital de TRT, nós liberamos o curso específico dele. Por exemplo, o TRT 20 já está disponível para vocês lá. Fechado? Valeu, gente. Um abraço. Estudem forte. E eu prometo te ajudar nesses concursos de TRTs e em todo e qualquer concurso que você quiser. É só mandar mensagem aqui. A gente vai se falando. Valeu. Um abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.